Ninguém mudou, não falou muito Ninguém mudou, não falou muito Vem, vem, cara, vem, cara, vem, cara Chama, vai, vai, tu foi aí Seu cara lá, tem gente na minha cabeça Mas nem mandou, seu pai, não tem, né, da chão É essa coisa, se want ou não, cara Ninguém mudou, não falou muito 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 E pensando, não sei mais são brilhantes da xe. Seme da xanca é só com a dor e sua caixa. Peguei, bolue, 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 bolue. Peguei, bolue, 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 bolue. O que é isso? Tchau, tchau.